19 mortos e 12 feridos depois de uma explosão numa fábrica de químicos na região de Sissian, na China. O incidente aconteceu ao início da tarde esta quinta-feira, numa das maiores fábricas do mundo de produção de químicos. O incêndio provocado pela explosão foi dominado horas depois, informação avançada pela televisão local e pelo governo chinês. Este género de acidentes são comuns no país. No último ano foram impostas novas medidas de segurança na indústria para que casos destes não voltassem a acontecer. Obrigado.